Oi gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, pois eu estou ótima. E bom no vídeo de hoje eu trago pra vocês, personalizando o meu celular tema Charlie Danilo, Charlie de Melo, sei lá. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra eu não perder nenhum vídeo. Os créditos da nova era vai pra Ressarinha, tá bom? Essa daqui, tá bom? Não ficou totalmente parecida, mas eu tentei me inspirar, tá bom, meus vídeos? Me sigam nas minhas redes sociais, que as pessoas ainda não me seguem, tá bom? O nome delas vai estar na descrição do vídeo. E o nome do meu vai esbogar, porque, enfim, né, gente? Eu já tenho umas fotos salvas, mas daí eu vou decidir, né, pegar outras ali no Pinterest, porque aquelas ali eu já usei com papel de parede. Procurei por Charlie Danilo, eu já peguei, eu tenho essa foto salva aqui na minha galeria. Essa aqui é linda, né, gente? Sério. Ela é perfeita. Olha essa, meu Deus. Eu vou fazer onde a gente tá me trazendo a Tix, tá, Avani? Porque, sério, a Avani é o meu coração. Tudo na Avani, né, gente? Pera aí que eu vou encontrar uma foto e eu já volto. Vou pegar essa foto aqui dentro mesmo, porque tá muito linda, tá bom? Só vou baixar aqui a imagem. Que é desse perfil aqui. Eu acho que ele posta a foto da Charlie, então eu já vou aproveitar pra seguir. Pra foto do meu teclado eu vou adicionar essa foto aqui, tá bom? Da Charlie. Que é muito linda. Essa daqui tá bom, gente? Muito linda. E a gente tá travando agora aqui o gravador, senhor. Agora vou remover isso aqui da tela, tá bom? Vou remover também a barrinha do Google. Pronto, agora eu vou pegar o wallpaper. Definir aqui, tá bom? Ficou assim, tá bom? Gostei bastante. Agora eu vou começar adicionando os objetos. E é. Pra o objeto eu vou adicionar esse aqui, que é o Alex S8 pro digital, tá bom? A gente só coloca, só uma coisinha assim. Já não sei agora onde eu adiciono aqui. Aqui fica legal. Agora eu vou aqui, tá bom? Eu vou adicionar o objeto do D&D. O um por um, que eu sempre adiciono, tá bom? Esse aqui. Adicionei, eu só vou ajustar aqui onde eu quero. Aqui tá legal. Vou adicionar esse objeto aqui, tá bom? Vou adicionar ele lá em cima. Sei lá como ficou, mas eu vou deixar ele assim, cinza mesmo. Pra ficar legal, né, gente? Agora eu vou adicionar os aplicativos. O Roblox, tá bom? Que eu vou adicionar. O Tumblr, o TikTok. Vou adicionar também. Peraí, né, gente? WhatsApp. O YouTube. Acho que são cinco. Isso. Olha, gente. Ficou muito lindo. Mas eu vou mudar a grátis, tá bom? Quatro por seis. Porque os icons ficam mais pequenininhos. Eu prefiro, tá bom? Olha só. Nossa, não ficou tão pequenininho? Quanto eu pensei, viu? Mas enfim, eu gostei, tá bom? Vai ficar assim mesmo. Não tem como ajustar nada. Gostei. Agora eu vou adicionar esse aqui, tá bom? Adicionar a memória do... É... Do negócio de memória. Eu vou adicionar ele ali. Em cima, assim. É assim que eu prefiro pequeno. Acho que eu vou adicionar ele aqui mesmo, que vai ficar melhor. Gente, ficou muito lindo. Agora eu vou adicionar lá do teclado, tá bom? Cadê o WhatsApp? Que eu vou entrar aqui e eu já vou. Adicionei aqui o teclado de gordo, tá bom? Assim que tá ele. Muito lindo. Agora eu vou adicionar a foto Charlie. Pronto. Agora eu vou adicionar a foto Charlie. Aqui são uns que eu já adicionei, tá bom? No meu teclado. E agora eu vou adicionar a foto Charlie aqui. Ele tá lindo mais nos meus temas. A foto tá um pouco borrada, mas não para de ser linda, né gente? Lari. Por ele eu vou deixar total ali no 100. E eu vou deixar sem gordo, tá bom? Porque eu acho que eu vou preferir. Porque eu acho que o gordo vai atrapalhar um pouco ali. Vou deixar sem gordo. Vou clicar em usar, tá bom? Deixa eu ver aqui como ficou. Ai, que lindo, né gente? Que lindo, que lindo, que lindo. Sério. Amo a Charlie. Nossa, que lindo, olha. Sério, perfeito. Enfim, foi esse vídeo. Espero totalmente que vocês tenham gostado. Eu não vou adicionar a foto de parede de WhatsApp porque eu nem gosto, sabe? Eu prefiro do que eu tenho. No caso, é esse aqui, tá bom? Então eu prefiro ele. Agora eu vou mostrar pra vocês como que é meu teletro de bloqueio. Só vou conferir aqui no gravador se tá a opção, sabe? Pra desligar ainda o meu código na gravadora. Se tá tirado, vamos lá, né? Eu vou desligar aqui. Desliquei, tá bom? E eu desativei todas as mensagens aqui da teletro de bloqueio porque eu prefiro. E o recado é tá meio que... Eu não lembro como tá o teclado, tá bom, gente? Mas tá esse teclado... Quer dizer o nome, tá? E eu... Beca, me li, li, tudo isso, tá? Eu não sei pronunciar. Mas, enfim, ele é muito bonitinho. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, se inscreve, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.